O Centro Integrado de Comando e Controle de Presidente Figueiredo é o local escolhido todos os anos para a realização das reuniões que montam estratégias de segurança na festa do Cupuaçu. Todos os anos já tem um cronograma pronto do efetivo para ser empregado nas festas do Cupuaçu e não ia ser diferente agora em 2023. Com a determinação da nossa prefeita Patrícia Lopes, montamos novamente toda a estrutura, incluindo algumas câmeras a mais nos locais dos eventos. O nosso apoio à festa do Cupuaçu vai ser bem estendido. Desde a OBR 174, estamos trazendo duas viaturas extras para atendimento dessa área, que é uma viatura de combate a incêndio e resgate e uma ambulância. Também vamos dar apoio para eles no atendimento hospitalar, intrahospitalar, no hospital, com um clínico e ortopedista que vão ficar em sobreaviso para atender qualquer urgência ou emergência que aconteça. Vários órgãos municipal, estadual e federal trabalham em conjunto para manter a segurança e organização da principal festa do município. A polícia militar, como sempre, vai estar empenhada com o efetivo de reforço de Manaus. Por determinação do nosso comandante-geral, recebremos o apoio do efetivo de Manaus, comando do policiamento metropolitano, comando do policiamento do interior e as tropas especializadas, além do batalhão de trânsito. A fiscalização vai ocorrer de forma rotineira, no dia a dia e na festa nós vamos ter os pontos de barreira com nossos agentes, informando o trajeto que não vai poder seguir e para onde vai seguir, onde for ter essas barreiras. E nós vamos contar com a fiscalização dos veículos no decorrer da cidade, evitando a questão de estacionamentos em mão dupla, a pessoa chega, abandona o carro e vai embora. Esses veículos nós vamos recolher para o parqueamento. Mais de 500 pessoas de diversos setores envolvendo as secretarias municipais e setor de segurança irão trabalhar nos três dias de festa. Todo esse pessoal vão estar distribuídos nos locais onde serão realizada a festa do Cupuaçu, tanto na Corredeira do Urubuí, quanto na Praça da Vitória e Praça da Cultura. Aqui no CICC está sendo realizada a última reunião para acertar os últimos detalhes de como esses homens irão trabalhar. Quem vem participar da festa do Cupuaçu este ano em presente Figueiredo vai brincar com segurança. Cabe ao visitante não exagerar. Temos um efetivo de 80 guardas implementadas nesse sistema de segurança de festa. Vamos distribuí-los entre postos fixos de trabalho, entre as baias que vão ser montadas para a segurança, portais que vão ser criados para estar atendendo a população. E no perímetro da festa nós vamos ter aí um efetivo de mais ou menos 30 guardas municipais atuando diretamente em parceria com a polícia militar, corpo de bombeiros, polícia civil. Nós temos o efetivo da gente dobrado para operar durante a festa do Cupuaçu. Temos com a realidade aqui os níveis do Rio Urubuí estão bem baixos, porém já acarretam outros problemas, muitas escoriações, o pessoal acaba escorregando. Acontece sim caso também de princípio de afogamento, porque como o rio está baixo, o pessoal fica mais eufórico, acha que é fácil e acaba deixando se levar pela molecada que fica escorregando lá e descendo, que são nativos, são crianças criadas aqui, que tem conhecimento da área. Mas a gente está com o efetivo bem postado, bem trabalhado, a gente tem feito treinamento intensivo agora nos últimos dias. A 31ª Festa do Cupuaçu e 25ª Feira da Agroindústria Negócios e Artesanato Criativo será realizada nos dias 28, 29 e 30 de julho com 5 atrações nacional, atrações local e regional.